Seguinte, você não precisa de seguro com o seu cartão de crédito, a não ser que você queira cobertura para alguns casos específicos. O que eu quero explicar aqui é que tem muita gente que tem seguro contratado e não sabe. Pode estar acontecendo com você e você não sabe disso. Sabe por quê? Porque em muitos casos, muitos casos, na hora de oferecer um cartão de crédito, ali na hora de oferecer a oportunidade do crédito, seja na loja física, nos grandes supermercados, nas grandes varejistas, ou seja pela internet, pelo telefone, muitas vezes os vendedores embutem na contratação daquele cartão de crédito seguros. Seguros que depois você até pode reclamar, pode até pedir ali a cobertura, a indenização por algum evento, mas que na maioria das vezes, na maioria dos casos, as pessoas nem sabem que tem aquela contratação de seguro. Então fica uma pergunta, você já parou para avaliar a sua fatura do cartão de crédito? Diz aí se você já encontrou na sua fatura do cartão de crédito alguma contratação, algum débito que você não lembra de ter feito, porque são débitos inclusive vinculados à operadora do cartão de crédito. Não estou falando aqui de débitos em razão de fraude, isso aqui é daqui a pouco, falo daqui a pouco sobre isso. Estou falando de outra contratação ali, que é de debitado do teu cartão de crédito, descontado ali no teu cartão de crédito, diretamente pela operadora do cartão de crédito. Já passou por isso? Eu conheço muita gente que passou por isso e mais, eu conheço gente que passou por isso e só foi descobrir, na verdade nem foi a pessoa que descobriu, os familiares que descobriram depois que a pessoa faleceu, porque ela tinha ali a contratação de um seguro até para cobrir ali despesas com velório e etc. Mas vamos lá, gente, para deixar muito claro aqui, começar a nossa conversa nesse vídeo, que é muito importante, preste atenção, você não está obrigado, obrigado enquanto consumidor, consumidora a manter seguro no teu cartão de crédito. Ou seja, se você for fazer a contratação de um cartão de crédito e a condição para que você tenha ali um limite, para que você tenha ali o cartão de crédito, é que você contrate um seguro junto, vem embutido, isso é venda casada e é ilegal, tá? Você precisa procurar o PROCON e depois considerar até processar a operadora do cartão de crédito. Se você já, no momento da contratação do cartão de crédito, se você contratou o seguro, aceitou o seguro porque era a condição e não tinha como optar apenas pelo cartão, tá? Vale a pena consultar um advogado ou uma advogada da sua confiança para analisar o caso e ali definir se cabe ou não cabe uma ação judicial com pedido de indenização, inclusive por deno moral. É, a coisa é séria. E vocês sabem, aqui eu não brinco com o direito de ninguém. Bem, falo a partir da minha advocacia, daquilo que é a minha atuação. Eu tenho lidado com muitos casos semelhantes. Mas, falando agora do seguro. E aí você vê a necessidade de contratar o seguro para proteger o teu cartão de crédito. Por quê? Por causa de fraude? Por causa de roubo? Assalto? Compras feitas em seu nome sem a sua autorização? Então, mas você não precisa de um seguro para isso. Vou repetir, você não precisa de seguro para isso. O risco da atividade, aqui até eu evito falar de juridiquês aqui, mas é um termo jurídico isso aqui, é uma fala jurídica. Mas o risco da atividade não é seu, consumidor ou consumidora. Quem coloca o crédito na praça e ganha dinheiro, e ganha muito dinheiro com isso, não é você. Não sou eu, consumidores. Não somos nós. De jeito nenhum. São os bancos, são as financeiras, são as operadoras de cartão de crédito. Portanto, elas devem responder, até por conta de uma responsabilidade civil, isso também é juridiquês, não quero falar entrando nesses detalhes aqui, seu advogado vai saber do que eu estou falando. Mas essa responsabilidade, o risco da atividade, não é seu. O risco da atividade é da operadora de cartão de crédito, da financeira, do banco. Por isso, você não precisa de um seguro para proteger fraudes. Você não precisa de um seguro de cartão de crédito para proteger perda de cartão de crédito, assalto, furto. Não precisa. O que você tem que fazer é, quando detectar que há uma compra não autorizada no teu cartão de crédito, a tua fatura do cartão de crédito, quando houver ali um furto, quando você perder o cartão de crédito, é comunicar à operadora do cartão de crédito e, se for o caso, contestar aquela compra, aquele lançamento, aquele débito na tua fatura de cartão de crédito. Isso sim, você precisará fazer. E é muito importante que você faça isso o quanto antes possível, assim que você identificar. Ah, mas está aqui na minha fatura de cartão de crédito, já tem 10 meses que eu estou pagando, eu não fiz a contratação desse serviço. Ué, conteste. Ah, mas o banco, o cartão de crédito, falou que já passou o prazo. Ah, é? Faça uma reclamação no PROCON e depois vai para o judiciário, tá? Por quê? Porque o ônus da prova, juridiquei de novo, tá? Mas a responsabilidade, a obrigação, tá? Vamos dizer assim, de comprovar e de provar que você fez a contratação não é sua. A obrigação é do banco, é da operadora do cartão de crédito, é a financeira. Essa obrigação não é do consumidor, tá? Ah, mas tem muito tempo, não vou conseguir comprovar isso. Ingressa em juízo, tá? Se você tiver provas iniciais, alguma prova ali que comprove realmente que você não comprou, por exemplo, seu padrão de consumo, por exemplo, aquele produto comprado não faz parte das suas compras, não faz parte do seu dia a dia, das suas necessidades, tá? Você conseguir dar alguns elementos para o seu advogado apresentar isso em juízo já é suficiente. Mas mesmo que você não tenha isso, vou repetir, o ônus de provar que você fez a contratação, que você fez aquela compra, que você fez aquela aquisição é da operadora de cartão de crédito, não é seu consumidor ou consumidora, tá? Isso é baseado, estou falando isso baseando-me no direito do consumidor, no código de defesa do consumidor, tá? Esse ônus não é seu, esse ônus é de quem tem toda a máquina, toda a tecnologia, toda a inteligência para comprovar que você fez aquela compra ou não, no caso, a financeira, o banco. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui. Então, eu acho que até aqui eu já mereço o seu like, hein? É, deixe o seu like nesse vídeo, dá um joinha aí, se inscreva no canal e ative todas as notificações no sininho. Olha se você ativou todas aí para não perder nada do que eu publico por aqui. Vocês sabem, quem está aqui há um bom tempo, são mais de 160 mil inscritos aqui no canal, sabem? Eu não brinco aqui, eu uso esse canal para compartilhar conhecimento jurídico e facilitar a sua compreensão dos seus direitos, para que você não seja enganado nem enganado. Voltando ao caso do seguro, e se você quiser contratar, fazer a contratação de um serviço, de seguro, para proteger o teu cartão de crédito, as suas compras em caso de alguma eventualidade, de algum contratempo. Por exemplo, para ficar mais concreto aqui, perda de emprego. Será que você precisa de um seguro para isso? Ou que você precise contratar um seguro para caso de uma invalidez? Será que você precisa de um seguro para isso? Nesse caso, você precisará de um seguro, sim. A operadora de cartão de crédito, o banco, a financeira, nesse caso, não está obrigado a perdoar suas dívidas ou a ignorar, a protelar suas dívidas, os débitos que você fez ali no cartão de crédito por conta de um desemprego, por conta de uma invalidez, de um acidente que você sofre ou de alguma violência que você sofreu e por conta disso ficou inválido ou inválida. Nesse caso, você precisa, sim, de um seguro. Normalmente, os seguros são em conta, são baratos, etc. Mas você precisa avaliar bem porque, na maioria das vezes, ao invés de você contratar um seguro, você pode usar o dinheiro do seguro. Eu sei que é pouco, mas você pode agir com inteligência financeira, programar e usar esse valor do seguro para fazer uma reserva que vai te trazer retorno. Até porque, se você precisar, deixar ali, por exemplo, no seu fundo de emergência, sua reserva de emergência, até porque, se você precisar desse dinheiro, você pode sacar. No caso do seguro, você não pode. Ou seja, pagou o seguro para ter a cobertura por um período e não perdeu o emprego, nem ficou inválido, você não vai poder reaver esse valor. Assim, eu digo isso de maneira fria, porque, a depender de como houve a contratação do seguro, nesse caso, seguro prestamista, você deve ter ouvido falar sobre isso, A depender de como houve essa contratação, se você, consumidor e consumidor, não sabia dessa contratação, está embutido ali no teu cartão de crédito, na contratação do cartão de crédito, cabe ingressar em juízo para reaver todo esse seguro prestamista. Então, aqui, vale a minha recomendação. Você precisa considerar, ponderar, porque, em alguns casos, melhor dizendo, é viável contratar um seguro. Às vezes, ali, você tem algumas coberturas, se você contratar seguro vinculado ao seu cartão de crédito, é viável, é preciso pensar e considerar. Mas não venham me dizer, e ninguém pode alegar isso, que você precisa de um seguro por causa de fraude, por causa de roubo, de perda de cartão de crédito, que você não precisa. Você está protegido, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, pela lei civil desse país. Tudo bem? Espero ter ficado claro, aqui, deixado claro isso. Mas, se ficou alguma dúvida, você sabe, deixe nos comentários, e você pode destacar o seu comentário e chamar a minha atenção. Porque, às vezes, é muito comentário, não consigo responder todo mundo. Adoraria, mas não vivo só para isso aqui, né? Eu sou advogado, tenho os meus processos, tenho outras atividades. Mas, se você quiser destacar o seu comentário, chamar a minha atenção, e aí eu vou te dar, realmente, o respaldo e a resposta, você pode usar um recurso que o YouTube disponibilizou. Chama-se o recurso Valeu Demais. É o coraçãozinho que está aqui embaixo. Você clica nele, faz uma doação ao canal, destaca o seu comentário e os outros comentários, e eu consigo te responder com prioridade. Algumas pessoas perguntam, mas você só responde se eu pagar? Não necessariamente, não necessariamente. Vou tentar responder o máximo possível, mas, às vezes, se você deixa um comentário e não vejo, vai ficar sem resposta, tá certo? Porque eu vou repetir, não vivo do canal do YouTube. Por isso, se você puder destacar o seu comentário no Valeu Demais, além de você destacar, você apoia o canal, você investe no canal, você dá um apoio aqui para mim com o canal, e aí vai ter, com certeza, a minha resposta, porque eu vou conseguir olhar numa aba específica aqui do YouTube e te responder com prioridade, tá certo? Então, considere, gente, R$2,00, R$2,00, R$5,00, R$10,00, você consegue fazer uma doação para o canal, um apoio para o canal e ter aí a resposta ao seu comentário, tá certo? Vale a pena considerar isso também. Ah, e você também pode se tornar membro aqui do canal. Pois é, membros aqui do canal têm benefícios, considere ser membro aqui do canal, que você tem benefícios. Olha, a depender do que você contrata como membro, do que você escolhe para ser membro aqui do canal, a depender do que você escolhe, a depender da categoria que você escolhe para ser membro do canal, você pode ter contato comigo através do WhatsApp, por exemplo. Pode dar para você uma assessoria na sua dúvida específica. Então, considere ser membro do canal também. Assim, você também apoia o canal, incentiva o canal, incentiva a gravar mais vídeos aqui para vocês e ajudar tantas pessoas como eu tenho ajudado aqui também, tá bom? Você me ajuda, eu te ajudo com toda certeza. Por falar em ajuda, não esqueça. Se eu ajudei com esse vídeo, e eu tenho certeza que eu ajudei, deixe o seu like nele, se inscreva no canal e ative todas as notificações aí para não perder nada no sininho. Para você que está me ouvindo pelo podcast, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo podcast. E para você que está me assistindo por aqui, vou deixar na tela dois links com vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Assista-os. Só clicar no vídeo aí, assista-os. Vai valer a pena. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima live. Fique bem, fica atento ao seu direito e cuide bem do seu dinheiro, hein? Conte comigo. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?